...parecerá a área de concentração... ...adulto azul masculino médio... Última chamada, Everton Barbosa, da N. R. Zizito... ...bateu o trelo do bicono... ...adulto azul masculino médio... ...Everton Barbosa, do N. R. Zizito... ...e Matheus de Mello, do Clube Condor... ...foram desfazificados pelo W.O. ...comparerceram para o Itaco... ...Júlio César, da Breda JT... ...e Felipe Bredas, Grace Tijuca. Atenção, Master Preta masculino absoluto... ...Master Preta absoluto... ...Bruno de Jesus, Jeff Tijuca... ...Cristiano Monteiro, dela Riva... ...Rogério Geraldino Machado... ...Flávio Bente... ...Gilson Eduardo Maria... ...Leste Cruz... ...Master Azul masculino pena... ...Masculino médio... ...Fabro Silva... ...Clube Condor... ...Marcos Fernando, N. R. Zizito... ...Leonardo Ferreira, Grace Maitá... ...Anderson Rapaz... ...H.M. Bragança... ...Elson Júnior... ...Comparecer... ...Master Azul masculino médio... ...Master Azul masculino... ...Pena... ...E Master Preta absoluto... ...Master Preta absoluto... ...Comparecer para votar... ...Renã Ferreira Nunes... ...Renã Ferreira Nunes... ...Comparecer para votar... ...Comparecer para votar... ...Última chamada... ...Senha Azul... ...Meio Pesado... ...Marcelo Souza Mon... ...Equipe Monte... ...Fabro Marcelo Lopes Lima... ...Equipe Gigante... ...Fabro Marcelo Lopes Lima... ...Equipe Gigante... ...Fabro Marcelo Lopes Lima... ...Equipe Gigante... ...Fabro Marcelo Lopes Lima... ...Fabro Marcelo Lopes Lima... ...Fabro Marcelo Lopes Lima... Amém. Amém. Fábio Marcelo Lopes, Lima, equipe gigante, foi desclassificado por W.O. Comparecer a balança, Marcelo Souza. Fábio Marcelo Lopes, Lima, equipe gigante, foi desclassificado por W.O. Fábio Marcelo Lopes, Lima, equipe gigante, foi desclassificado por W.O. Ronaldo, Marcolino Carlos, Tiago. Fábio Marcelo Lopes. Fábio Marcelo Lopes, Lima, equipe gigante.